Oi lindezas, e hoje eu vim trazer pra vocês a resenha desses produtos aqui, que é o lançamento da Haskell, que é o encorpa cabelo. Então já fiz testes aqui com ele, vou contar aí pra vocês todos os detalhes e tudo que eu achei. Então simbora conferir com a Adriana. E aí dessa linha eu comprei a máscara, o shampoo e o finalizador, que é o fluido engrossador. Como o próprio nome diz, ela é indicada pra cabelos finos e ralos. Além de vir com essa proposta de aumentar a espessura do fio, ela também vai trazer a revitalização do couro cabeludo. Isso lógico cabe ao shampoo, porque a máscara não é aplicada no couro cabeludo. Ela também vai conferir brilho, hidratação, mantendo o balanço natural dos fios. E agora vamos falar um pouco da composição desses produtos aqui, quais são os ativos que trazem toda essa proposta maravilhosa aí pros nossos cabelos finos. Porque pra quem me acompanha sabe que eu tenho cabelo fino. E eu vou começar falando pra vocês os ativos que todos os produtos, né, a linha inteira tem em comum. Um dos ativos principais é o ácido hialurônico, que vem aí preenchendo as lacunas da cutícula, vem aumentando a espessura dos fios e também retém a umidade. Outro ativo que a linha inteira tem em comum, como o ativo principal também, que vem na frente da embalagem, é a fruta, o extrato da fruta psalis, que é muito rica, gente. Deixa eu ler pra vocês, ela tem ação antioxidante, é uma fruta altamente nutritiva e ativa os folículos dormentes. A linha completa também vem com vários aminoácidos, como arginine, glicine, estidine, deixa eu ler pra vocês, porque é tanto hine aqui. Tem a glicine, alaline, serine, valine, cisteine, isoleucine, proline, teonine, estidine. E aí também tem a glicerina e o PCA, que são ativos hidratantes. Porém, tem alguns diferenciais, gente. O shampoo, além de todos esses ativos que eu citei, vem com ácido cítrico, tem também o ácido benzoico, o ácido salicílico, a ureia. E é isso aí, gente. Então, essa é a composição do shampoo. Aí agora falando da máscara, além de todos esses que eu já tinha citado, que eles têm em comum, ela vem também com ácido lático e com a manteiga de carité, ureia e vitamina E. Tem também aqui o ácido aspártico em comum também. Então, essa é a composição da máscara. E a pegada maior de composição é do finalizador. Então, bora lá. Além de todos esses que eu citei, né, que eles têm em comum, esse finalizador aqui, gente, tem o óleo de rícino, que é um óleo aí que engrossa os fios, que eu estou sempre falando aqui no canal. Vem com vinagre, tem o extrato de uma espécie de fruta, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Vem também com ácido benzoico, tem o pantenol, tem o ácido cítrico, tem também a vitamina E, tem o extrato de mirra e de várias outras plantas aí, bem diferentes, que a gente também não encontra em qualquer produto. Então, como vocês viram, ele é uma composição mais equipada, digamos assim, do que o shampoo e a máscara. Então, bora agora falar do passo a passo. A gente inicia com o shampoo. Essa embalagem aqui tem 300ml. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ele é. Ó, ele tem essa cor branco perolado. E ele não é um shampoo molenga, não. Ele é um shampoo, assim, com uma consistência meio gelatinosa, meio geleia, ó. Posso dizer que ele é um shampoo denso, sim. Tem um cheirinho bem suave. Não é nada daquele cheiro que eu posso dizer pra vocês. Pô, que shampoo cheiroso! Mas não é o shampoo pedido, gente. Ele é um cheiro gostoso, mas é bem suave. E ele é um shampoo, sim, que lava super bem o cabelo. É sempre legal você aplicar, deixa enquanto você toma banho. O shampoo agindo aí no seu couro cabeludo e também nos fios. Porque assim potencializa o efeito dele, gente. Não adianta nada lavar e já enxaguar. Porque ele não vai agir, né? Não vai trazer o resultado que a gente deseja. Tem o pH 5.5. Então, não é aquele shampoo que chega a arrancar a sua progressiva, né? Pra quem faz aí progressiva e tem essa preocupação. Eu achei ele até bacana, razoável, referente a isso. Não chega a ser aquele shampoo, gente, extremamente hidratante. Isso eu não achei dele. Mas ele é um shampoo, sim, que tem aquela espuma bem cremosa. Aquela espuma gostosa. E que não chega a deixar o cabelo tão duro. Mas também não é aquele shampoo que parece que você aplicou uma máscara. Aquele shampoo tão condicionante. Então, ele é meio termo. E aí, depois da aplicação do shampoo, retirando o excesso de água, vem aplicando a máscara. Essa aqui que eu comprei é de 250 gramas. Ó, ela tem uma consistência, gente, média. Não é uma máscara muito densa, não. Que a gente pode virar o pote, ó. Ela mexe dentro do pote. Opa, quase derrubo. E tem um cheirinho bem próximo do shampoo. Suave e simples. Mas, cheirosinho sim. Não achei que fixa tanto no cabelo. Mas, no mesmo dia que você usa, fica, sim, um cheirinho gostoso nos fios. Na aplicação, ela não chega a ser desmaiadora. Só que também ela está bem longe de ser aquela máscara que impassa o cabelo, de difícil aplicação. Então, ela também é meio termo e razoável nessa questão. Como eu não comprei o condicionador, provavelmente essa função aí de condicionar, de deixar o fio bem molinho, bem maciozinho, vem com o condicionador. Mas aí eu não posso afirmar para vocês, porque como eu disse, eu não comprei o condicionador. Mas, referente ao pH dela, não precisa do condicionador, porque o pH é bem bacana. É de 3.5. Então, é um pH que já sela legal, bem bacana as cutículas do cabelo. E o tempo de ação dela são só de 3 minutos. Então, é um tempo de ação super bacana. Eu testei ela em 3 minutos. Testei ela em mais tempo, para ver aí se tinha algum diferencial. E ela é uma máscara, gente. E tanto você usando em 3 minutos, como em mais tempo, ela traz um resultado super bacana para o cabelo. Eu não senti muita diferença, não. Ela é uma máscara hidro-reparadora. Ela traz uma hidratação bem bacana para os fios. Só que, como ela tem esse efeito de dar uma encorpada nos cabelos, com todos esses ativos aqui que tem. Então, ela não deixa de trazer, sim, uma reparação. Então, para colocar aí na etapa do cronograma, você pode encaixá-la naquela hidratação, que vem com aquela pegada de reparação, fortificando o cabelo ao mesmo tempo. Mas aí, vocês vão querer saber. Engrossa! Engrossa o cabelo, Andressa! Tanto o shampoo como a máscara, gente. Ele dá, sim, gente. O shampoo, ele dá esse efeito. Você já sente na hora que você lava, que o cabelo dá aquela pegadinha de um cabelo mais encorpadinho. E a máscara também. Principalmente, você que tem o cabelo fino, de espessura fina, que vai sentir essa diferença a mais. Mas, principalmente, com ele molhado ainda, lá no enxágue, que você vai sentir que na hora que você está enxaguando, o cabelo já está mais encorpado, está com aquele corpo a mais. Quem tem o cabelo grosso, acredito eu, que não vai sentir tanta diferença, porque já tem o cabelo grosso, né? Esse efeito a gente sente mais e mais para quem tem o cabelo fino, que já dá aquela diferença que a gente sente já no primeiro uso. Mas, você tem que ir usando. É uma linha que você tem que fazer o uso constante, contínuo, né? Para poder você sentir cada vez mais o resultado. E aí, depois da aplicação da máscara, venho com a aplicação do finalizador. Esse finalizador, gente, ele tem proteção térmica e eu sinto realmente que o cabelo fica protegido com ele. Você tem que sacudir antes de utilizar. Ele tem o pH de 4.0, então é um pH bem bacana, que também vai ajudar a selar os cabelos. Essa embalagem aqui tem 120ml e ele vem com o dosador aqui, ó, que a gente abre, é spray, ó. E é uma aguinha, ó, uma aguinha meio esbranquiçada, com cheirinho também igual, tanto do shampoo como da máscara. E ele dá, ó, uma encorpada nos fios, sim, mas não pesa nada, o cabelo não fica pesado. Para quem tem o cabelo fino, sabe que qualquer coisa pesa. E mesmo ele tendo essa composição tão rica, tendo óleo de rícino, que é um risco muito grande de pesar no cabelo, ele não pesa. E olha que eu taco o bichinho sem dó, sem dó nem piedade. E uma coisa, gente, que eu tenho que pontuar para vocês. Quando eu utilizei a máscara sem o uso do finalizador, ela deixou meu cabelo mais levinho. Aí, quando eu aplico o finalizador, já traz aquele pezinho a mais, mas não é aquele peso de deixar o cabelo grudento. É aquele peso de sentir o cabelo mais encorpado, de dar até um pouco mais de volume para o cabelo. E esse aqui é o resultado, ó, que eu fiz hoje. Fica com o frizz bem controlado, fica muito brilhoso, com balanço bem gostoso. E aí, como eu falei para vocês, até o shampoo também traz essa sensação, sim, de cabelo mais grosso. Não esquecendo que quanto mais você usar, mais você vai sentir o cabelo encorpado. Não esqueçam disso, gente, não é milagre. Às vezes a gente compra um produto, na primeira aplicação quer que ele faça, né? Mas não é bem assim, tem que ir usando. Mas é um resultado, gente, de muito melezamento, de muita proteção. Amei esse finalizador aqui, amei a máscara, amei o shampoo. Então, é uma linha que eu super aprovei, com certeza. E aí, que eu estava quase me esquecendo, gente. Tanto o finalizador, como a máscara, são liberados para a técnica de low pool. Já o shampoo, ele tem sulfato, então ele não é liberado para quem faz as técnicas. E todos eles têm na composição parabeno, que não é um ativo aí proibido para quem faz as técnicas. Mas para quem tem alergia ao parabeno, já fica ciente, né, que toda linha tem. Já usou essa linha? Conta aqui para mim nos comentários. Vamos dividir aí opiniões, porque cada cabelo é um cabelo, né? A gente não sabe como que reage cada um. Então, vamos aí compartilhar. Aproveitando, compartilha também esse vídeo com as amigas, com os amigos. Se inscreve aqui no canal, se não for inscrito. Ativa também o sininho das notificações para receber o aviso dos vídeos quando eu enviar. Deixe o meu like do amor, da amizade aqui para a Dresa, que vai me deixar muito feliz e me incentivar. Um beijo gigante no coração de cada um. Vou dando o meu tchau, tá bom, amores? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!